Essa loja é uma delícia, a gente se sente até criança. O que você imaginar em termos de brinquedos das principais marcas do mercado, você vai encontrar aqui. É RiRap. Agora com uma promoção pra arrasar. Dá uma olhada aqui, ó. Cozinha da Xuxa, que a garotada adora. De R$ 59,99, agora por R$ 49,80. E tem muito mais um mundo de brinquedos à sua disposição no 61981290 e até 3x sem juros. RiRap.